Olá pessoal, sou José Carlos do canal Senhor do Stilink e coloquei um celularzinho aqui e vou fazer uns disparos aqui com o Stilink para mim ver se eu detono ele. Hoje eu quero detonar esse celular aí. Uma distância meio longe até, não é muito perto não. Vamos ajeitar aqui o meu meu baita celular e o Stilink que eu vou usar é esse aqui ó, que eu fiz para disparo em Butterfly e com a fita TeraBand Gold. Primeira vez que vou usar, Butterfly mesmo né, é esse aqui. Vamos ver como é que nós vamos você sair aí com o celularzinho aí. Eita, derremo primeiro viu. É que ficou estranho esse Stilink, mas vamos ver. Tentei o primeiro atravessou ele que nem fosse uma casca de ovo. É o que vocês vejam lá. Pensei que tinha errado até. Passou o celular com uma peça de uma casca de ovo. Olha aqui ó, saiu que não sei aonde que por baixo aí não sei aonde aí saiu. Vamos continuar detonando no celular aí. Não gostei muito desse Stilink aí já, errei um. Vamos ver agora. Essa porcaria não quer parar aqui, vai cair. Vamos ver agora. Tchau, tchau. Tchau. Agora apertei bem para não sair de lá. Tchau. Já não cai dela. Errei. Tchau. 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 a parte de baixo um pouco ali voltou em mim aqui o chumbo vamos ver lá o celular como que ficou olha aí ó vários disparos num lugar só só um que atravessou os outros não não atravessou como é duro celular aí é uma borracha que é uma borracha daí ele arrepica para fora e detonamos aqui oi chavido em celular que antigamente quem tinha um desse aqui nossa era assim o doutor agora estamos destruindo né pessoal essa brincadeira aí detonando o celular não detonou bem mais aí olha pessoal abraço a todos e até o próximo vídeo e aí e aí e aí